Música Os agentes de limpeza de Aracaju não chegaram a ficar em greve por 24 horas Mas já foi o suficiente para acumular sacolas de lixos em importantes vias da cidade Os serviços de coleta, por exemplo, foram retomados ainda ontem à noite Nesta manhã, no bairro Santo Antônio, o canteiro central da Avenida Maranhão tinha diversos pontos de entulhos Nas ruas no interior do bairro, a situação se repetia A sexta-feira também é marcada por feiras em nove comunidades Pela manhã, no bairro Suíça, São José, Conjunto Médici, Sol Nascente, Castelo Branco e H. Menon Magalhães À noite, no bairro Aruana e Lamarão De acordo com a empresa municipal de serviços urbanos, o curto período de paralisação na coleta não foi tão prejudicial para a população Mas informa que o prazo médio para a regularização dos serviços é de dois dias Domingos de serviços urbanos, o curto período de paralisação na coleta não foi tão necessário